Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus tá tudo em paz, eu espero que com vocês também. Pra quem não me conhece, eu sou a Isa e esse é o canal Nosso Lá. O vídeo de hoje é um vídeo de mesa posta com café da manhã, que eu fiz no último final de semana. Do semana eu não tenho tempo pra fazer café da manhã, porque eu tomo café no meu trabalho. Eu trabalho de segunda a sábado, às vezes eu folgo sábado, então geralmente é mais o domingo. Então vão conferir o vídeo, eu espero que vocês gostem, que vocês se inspirem aí pra fazer um café da manhã mais caprichado, quando você tiver um tempinho, dependendo da rotina da sua família, ou um café da tarde, ou até mesmo um lanche no final de semana. Bora conferir o vídeo, espero que vocês gostem. Vou começar a preparar uma mesa posta de café da manhã e vou compartilhar aqui com vocês a montagem da mesa. Vou começar colocando essa tábua, uma tábua que geralmente eu uso pra apoiar prato, uso também pra fazer tábua de frios. E hoje eu vou usar ela pra colocar aqui no lado da mesa, pra colocar um arranjinho e colocar a garrafa de café. Hoje eu não vou fazer suco, vai ser só o café. Então já coloco aqui minha garrafa de café. Um arranjinho que eu vou utilizar é um que eu já faço com bastante frequência, que eu já postei algumas vezes, que é utilizando uma xícara. Eu quero fazer ele verdinho e eu não tenho nenhum potinho verde, nenhum jarrinho verde. Inclusive eu preciso comprar mais jarrinho pra mesa posta que eu tenho poucos. E como eu vou utilizar esses porta guardanapo, ó, de astromélia branca, astromélia não, hortência. Esse aqui é hortência branca e esses aqui. Esse aqui é lá da Rafa Lucen na mesa posta. Eu vou deixar a foto passando pra vocês verem o perfil dela, pra quem quiser conhecer o trabalho dela. E esses aqui eu mesma fiz. Na época eu não tinha argolinha de madeira, então fiz com a de acrílico mesmo. E eu gosto bastante de utilizar eles na mesa posta pra fazer um arranjinho. Coloco os galinhos verdes. E olha só como fica bonito. Ele fica bem baixinho, então dá pra colocar aqui, ó, no centro da mesa. Que não vai interferir na conversa, né, não fica um arranjo alto. Eu gosto bastante de utilizar jarrinhos na mesa posta assim, pequenininho. E eu peguei a xícara, às vezes eu pego um bolzinho. Por conta da abertura, ó, se fosse um jarrinho não tem como colocar. Então por isso que eu usei esse. Aí pode colocar aqui, ó, do lado da garrafa de café. Ou pode deixar aqui no centro da mesa. Mas eu vou deixar aqui, ao lado da garrafa de café. De jogo americano, hoje eu vou utilizar esse aqui, ó. Então, é um branquinho. Aliás, ele não é branco, ele é off-white. Eu gosto bastante de utilizar esses. É uma base mais neutra. Combina com todas as louças, porta guardanapo. Então, se você tiver em dúvida, em jogo americano, opta por um assim. Base neutra, clarinho, que vai combinar com tudo. A louça que eu escolhi para o café hoje foi essa Rio Maresia, da Oxford. Eu gosto bastante, eu acho linda essa louça. Vou colocar aqui, ó, mais para a ponta. Eu nunca coloco aqui no centro, porque eu acho que fica longe. Então, eu coloco mais para cá, mais pertinho da ponta. Até para posicionar as outras coisas aqui também. As xícaras eu vou usar da mesma louça. Não vou fazer a composição diferente com a outra louça, hoje vai ser da mesma. E a xícara, ela pode ser posicionada aqui, do lado direito ou em cima do prato, na hora que a gente vai montar a mesa posta. Deixa eu mostrar para vocês aqui do outro lado. Pode ser assim, daquele jeito, do lado direito. Ou pode ser assim, em cima do prato de sobremesa. Sempre com a alcinha da xícara voltada para o lado direito. E eu acho que eu vou deixar assim. Quando a gente for tomar café, é só colocar aqui desse lado. Os talheres eu vou usar esse de inox. Os talheres de sobremesa, que vai ter fruta. Ele vai ser fruta e tapioca. Vou fazer umas tapioquinhas. Talheres, gente, a faca sempre fica do lado direito, com a parte da serra voltada para dentro. E o garfo sempre do lado esquerdo. O guardanapo que eu vou utilizar vai ser um branco. Esse branco aqui. E o porta-guardanapo vai ser esse de hortências. É num tom meio lilás, com azul. Ele é meio mesclado. Tá vendo? Eu acho muito bonito essa tonalidade. Gosto bastante de hortências. E eu não vou fazer, gente, nenhuma dobradura hoje. No porta-guardanapo. Eu gosto de deixar a parte da folhinha para fora. Quando coloca aqui, ó. Eu vou colocar ao lado. O guardanapo sempre fica do lado esquerdo. Aí eu gosto de deixar essa folhinha voltada para fora. Mas se você quiser deixar o porta-guardanapo aqui em cima também, do prato, pode colocar também. Vou deixar aqui do lado. E a taça, eu gosto, apesar de não colocar suco, hoje eu gosto sempre de colocar uma taça para água. E hoje eu vou utilizar essa. Ela tem... Tem gente que diz que é uma libélula. Tem gente que diz que é uma borboleta. Ó, não sei se tá focando. Eu gosto bastante dessa taça. Ache ela bem bonita. E eu gosto de usar principalmente no café da manhã. Porque eu acho que super combina. Ela é bem delicada. Então, eu gosto muito de usar ela no café da manhã. Assim ficou de nossa mesa posta. Agora eu vou preparar o café. Uma mesa posta bem clean. Espero que vocês tenham gostado da mesa posta. Já comecei aqui, ó, preparando um pratinho de frutas. Vou deixar a maçã inteira. Coloquei uns morangos. E cortei também uma laranjinha. Vou colocar lá na mesa e deixar cobertinho enquanto eu faço a tapioca. Já coloquei aqui o prato de fruta na mesa. E pra não deixar assim exposto, eu sempre uso esse cobre-bolo. Ó. É uma peça feita artesanal, essa parte aqui. Essa parte aqui é como se fosse um aramezinho. Não sei dizer o material pra vocês, mas é um material tipo de arame, ó. E o pegador dela é esse passarinho. Muito bonito. É um trabalho também da Rafa Lucena. Vou deixar o perfil dela aí mais uma vez pra quem quiser conhecer. E ele é um cobre-bolo, mas que ele serve pra cobrir qualquer coisa na mesa. E fica um charme. Olha só. Como fica lindo. Vou começar a preparar agora as tapiocas. E eu vou servir as tapiocas nesse pratinho. É um pratinho de sobremesa. Eu quero colocar a mesa todinha com essa linha da Oxford. A linha Rio Maresia. E como eu não tenho travessa, não tenho outras coisas. Então eu utilizo muitas das vezes. E como aqui só sou eu e Jean. Pra duas pessoas é pouca coisa. Eu uso muito o pratinho de sobremesa. Como travessa pra servir as comidas. Eu coloquei as frutas nele. Num pratinho de sobremesa. E vou colocar também as tapiocas nesse pratinho. É o pratinho da Oxford. Rio Maresia. Então fica aqui a dica pra vocês. Se não tem travessa pequenininha, vai servir pouca coisa. Use o pratinho de sobremesa que fica bonito na mesa também. Eu gosto muito de utilizar as peças de diversas maneiras. Sabe? Aproveitar o máximo o que tem em casa. Agora eu vou fazer de queijo. Meu queijo já tá aqui. E frango. O frango, gente, sempre tá nesses potinhos. Porque aqui no início do mês eu cozinho um quilo de frango. E separo nessas porçõezinhas pra gente ir consumindo ao longo do mês. Facilita demais. Qualquer dia eu vou trazer um vídeo só de organização das refeições. Como eu faço aqui. Se vocês quiserem, vocês querem, deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês querem esse tipo de vídeo de organização. E ó, a goma, a minha goma tá aqui nesse potinho. E tá com esse papel aqui que é pra absorver. Olha só como ele tá molhado. Pra absorver essa água que acumula aqui e não cair na goma. A goma fica sempre novinha, sem ficar molhada. Esse aqui eu já vou trocar. Já vou descartar esse e colocar outro. Então fica aqui a minha dica pra vocês, tá bom? Pra conservar a goma melhor. Aí aqui eu peneiro geralmente meio quilo e já deixo pra semana. Às vezes até um quilo. Se for num pote que veda bem, dura uma semana, duas semanas. Eu coloquei nesse porque o meu pote que eu uso pra colocar a goma, eu acabei colocando outra coisa. Mas eu tenho um pote que eu coloco só pra goma que ele veda melhor do que esse. Esse aqui não veda tão bem. Essa daqui eu peneirei ontem. Ela não vai dar tão bem. Eu vou fazer a troca do pote depois. Então vou começar a preparar agora as tapiocas. Vou fazer nessa panelinha fina, pequenininha mesmo. Vou pegar umas tapioquinhas pequenas pro café da manhã. Tô gravando esse vídeo, gente, no domingo de manhã e eu vou colocar ele durante a semana. Provavelmente na sexta. Tô pensando em deixar os vídeos aqui do canal. Na segunda, os vídeos de decoração de Natal, né? Que a gente tá no clima natalino. Na quarta, compartilhar com vocês o do boteco em casa, né? Que eu sempre faço, um jantar romântico, uma noite de petisco. E na sexta-feira, trazer um vídeo de mesa posta com café da manhã ou com um jantar. O que é que vocês acham? Fica bom assim? Fica muito vídeo? Tá pouco vídeo? Tá, essa eu vou fazer de frango. Vou colocar só um pouquinho pra quando virar o frango não cair tudo. Vocês gostam, gente, de tapioca? Eu gosto bastante. Agora eu confesso que eu gosto de tapioca mais com coco. Só essa de frango eu gosto bastante. Essa de frango com requeijão. Mas eu prefiro tapioca de coco com queijo. É a minha favorita. E vocês? Qual a tapioca que vocês gostam? É rapidinho, né? Pra fazer tapioca. Aqui a gente consome tapioca no café da manhã e também no jantar. Às vezes no jantar a gente faz só tapioca. Com cafezinho é tudo de bom, né? Olha só. Tô fazendo a tapioca pra ela não esfriar e não ficar dura. Eu coloco um paninho aqui em cima. Eu aprendi com uma amiga lá no Instagram. Ela sempre colocava, eu passei a colocar e eu vejo que faz muita diferença. Eu desliguei o fogo porque como eu fui pegar o pano pra não esquentar demais e não queimar aqui a frigideira. Quando eu fosse colocar a forma. Agora eu vou fazer novamente de frango. Só que dessa vez eu vou fazer de frango com queijo. Então eu vou botar um pouquinho menos de frango. E vou colocar uma fatia de queijo. Gosto de usar o queijo ralado. Não é de queijo que eu tenho em fatia, então eu vou deixar assim mesmo em fatia. Um pouquinho de goma. Quando ela tá soltando assim, ó, com a borda já soltinha da frigideira, já tá bom de virar. Ó, como ficou. Colocando aqui embaixo. Vou baixar um pouco o fogo porque a frigideira tá muito quente, senão ela queima, resseca a goma. E agora eu vou fazer só de queijo. Como eu vou fazer só de queijo, eu vou espalhar o queijo melhor. Vou partir os pedacinhos. Vai ficar mais espalhado. Estão gostando, gente, do vídeo? É um vídeo simples, comidinha que a gente come aí. Nada demais, né? Mas eu acho que vale a pena trazer pra cá, vocês se inspiram, faz um cafezinho aí mais caprichado, faz uma mesa aposta. Tá pronto. Não fica dura, não fica ressecada e não esfria rápido. Agora eu vou lavar pra mesa pra gente tomar café. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que sirva de inspiração pra vocês, pra fazer um cafezinho com a mesa posta, com a mesinha mais arrumada. Use o que você tem em casa. Quando eu comecei a fazer a mesa posta, eu não tinha essas louças, eu não tinha jugo americano, não tinha nem toalha. Depois eu trago pra vocês uma foto. No próximo vídeo de café da manhã, que eu fiz a mesa posta, eu trago pra vocês a primeira mesa posta que eu fiz. Então é isso. Façam com que vocês tenham em casa. E compartilhem momentos maravilhosos à mesa. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.